E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que são os status do seu personagem Como você pode aprimorar o seu personagem Não importa que classe, não importa que spec Você pode aprimorar o seu personagem sozinho Não é difícil e vai ser o melhor para você Em vez de você às vezes seguir sites, não quer dizer que o site esteja errado Mas aqui vai ser o melhor para o seu personagem O seu personagem é diferente de todos os outros personagens Às vezes você tem um item e a pessoa não tem Ou o cara tem um item e você não tem E como você pode fazer isso? Não é difícil O que a gente vai precisar? Três coisas Número 1, você precisa ter dois ADDons Número 1, 1 chama Sync Vai ter aqui embaixo Simulation Craft, quer dizer Vai ter aqui embaixo o link dele para você baixar Número 2, PON, é um ADDON Este aqui Tá? Este aqui Você vai baixar Que ele vai ver os upgrades para você Só que a gente vai usar isso manualmente O que a gente vai fazer? Primeiro, você vai baixar Que é a terceira coisa Aqui embaixo vai ter o link do Simulation Craft Simulation Craft É este programa aqui E o que ele faz? Ele é composto por pessoas maravilhosas O que eles fazem? Eles vão pegar todas as estatísticas de várias pessoas Com rotação, com teste Eles vão testar tudo para você E eles vão a partir disso Fazer este programa O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu personagem Ele vai estimular, vai fazer vários testes E ele vai te dar O que o seu personagem fez Quais são os melhores status para aquela situação E como a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que importar o seu personagem Como é que a gente vai fazer? Lá em cima, na barra de import A gente tem dois jeitos de importar Número 1 É achar o seu personagem no Armory Então você coloca aqui o nome do seu personagem Vai cair Quando você clica Ele aparece aqui embaixo Ou você pode colocar o link do seu personagem aqui embaixo Tá? A outra maneira É simplesmente Você copia Copia o seu personagem Certo? Como é que você copia? Você entra no jogo Tá? Você vai colocar os talentos que você quer Com o equipamento que você quer Certo? O que você vai fazer? Naquele ADD1 que a gente baixou Você vai escrever Barra 5 E ele vai te dar Esse número Essa barra cheia de Nome e número Este é o seu personagem O que você vai fazer? Você vai dar Ctrl A E Ctrl C Ok? Copiamos o nosso personagem E onde a gente vai jogar? Aqui dentro Tá? Primeiro a gente vai Mexer nas opções Aqui É o que seu personagem vai fazer Tá? Então o que a gente está colocando aqui Aqui é o estilo de batalha O patchwork É o estilo de batalha Parado E batendo Tá? Que a gente está fazendo O que todo boss tem essa parte Você ficar parado batendo Que a gente chama de Tank Spank Tá? E aqui tem outros tipos de batalha Tá? Pouca movimentação Muita movimentação O boss mais muito Ad Muita coisa separada O que a gente está fazendo É a gente quer fazer você E o boss parado Qual o seu melhor DPS Num boss Que você não precise sair dele Nunca Ok? Porque Quando tem movimentação Pouca ou muita É muita coisa Do jogador Guardar cooldown Na hora certa Ou pra raid Ou x Então o que a gente vai fazer A gente vai estimular O seu personagem Pra melhor opção Parado Batendo no boss Tá? A partir disso Você pode fazer Você pode fazer os testes Também que dá certo Mas a gente vai fazer Parado aqui Ok? Outra coisa Aqui O número de inimigos No caso Só tem um boss Nível É Aqui você pode colocar O seu lag Ricardo Joga com 200 de lag Clica ali Tá? No momento A gente vai colocar O lag médio De todo mundo E a gente vai colocar Aqui buffs Colocando aqui Colocar todos os buffs Isso coloca o bloodlust Que é o heroísmo Tá? O sede de sangue Não importa Mas a gente vai habilitar E aqui A gente vai colocar Esse certinho aqui Tá? Que é colocar a escala E no seu personagem Você vai colocando O que importa No momento que eu sou o DK Eu tô colocando força Eu coloco agilidade Mas ele não vai ligar Se você é DK Ele não vai ligar Se aqui é tank Coloca estamina Coloca estamina Se você é um mage Coloca intelect Coloca intelect E aqui você coloca Os quatro status principais Crítico Haste Master E versatility Tá? E o que a gente vai fazer Com isso a partir de agora? Você vai lá em simular Você abre uma nova janelinha Só vai ter uma janelinha Se for E a gente vai colar O seu personagem Que a gente copiou lá Este é o seu personagem Cabeça Necto São artefatos São seus talentos Tá vendo? A primeira Tá vendo que tá 2, 2, 1 O que que é isso? Segundo talento Segundo talento Primeiro talento Se eu for chutar Vai ser 3, 2, 2, 1 Aí Depois 3, 2, 2, 1 Se você quiser mudar Você pode mudar aqui Como você também pode mudar lá Tanto faz E o que que você faz? Você clica em simulante O que que ele vai fazer agora? Ele vai rodar vários testes No seu personagem Tá? Vai testar Ele vai pegar o seu personagem Vai testar rotação Vai testar E ele vai testar Cada um dos status Bonitinho Ele vai te dar um número Tá? Que vai ser isso aqui Então Rodou isso aqui O que que você vai fazer? A partir disso ele vai te dar Esse é o seu personagem batendo Então vai te dar Como aqui a gente selecionou o tempo Aqui é o tempo de batalha Aqui ele vai dar Os seus danos maiores Menos menores Blá Tudo mais Tá? Que é uma simulação que eu fiz Só que a partir disso Ele vai te dar um número Que é isso que a gente quer POM String O que que você vai fazer? Você vai copiar isso Tá? Você vai copiar E dentro do jogo A gente vai clicar Barra P-A-W-N POM A gente vai dar Enter E você vai abrir aquele ADD1 que a gente baixou Certo? E o que que você vai fazer agora? Você vai clicar Deve estar em automático Você clica em manual Tá? Vamos desabilitar As três que já vem Dos seus três specs Você vai importar E você vai colar O que a gente pegou lá Do Simulation Craft Você vai importar pra cá Você vai tirar ok Pá E aí você vai tirar este É pro meu personagem Naquele momento que eu rodei São essas as Minhas estatísticas Tá? É A partir disso Você vai tirar um número Que é o melhor Pro seu personagem Agora Ok? E o que que você vai fazer? No momento que você abre Sua bag Vai aparecer Umas setinhas Pra cima ou pra baixo Quer ver? Vamos trocar equipamentos X Aqui Tá? Aqui O que que vai aparecer agora? Dentro da sua bag Ou mexendo Vão aparecer Coisas com uma setinha Pra cima Então por exemplo Aqui ó Tá vendo que apareceu Um anel Com uma seta pra cima Esse é melhor Então eu troquei Tá? Se eu for mexer Na minha bota E no meu neck Tá vendo meu neck? Ó Opa No momento que eu equipo isso Eu vou ter 3% de upgrade Você fala 3% É nóis É um upgrade Na minha bota A gente tem aqui ó Nossa Tem uma bota com 3% de upgrade Vamos equipar essa bota O que que você vai fazer A partir daí? Você vai mudar Você vai equipar Os seus equipamentos Que ele vai falar Ó Isso aqui é melhor pra você E etc E etc Certo? Depois disso Esse é o meu melhor equipamento Para a minha situação No momento Que é o que eu rodei Aquela hora Tá? É uma simulação antiga Eu rodei aquela hora E Além disso Você pode fazer uma coisa Que O PON Ele não considera Buffs Tá? Então o que que a gente Esse anel Ele tem um ativável Aquele ADD1 Ele Esse ADD1 aqui Ele não considera Ativáveis Ele não coloca Na conta dele Tá? Então por exemplo Trinkets Automaticamente Se tiver um trinket Que dá vários status Ele automaticamente Acha melhor Que um trinket ativável E nem sempre É a realidade Tá? Então o que que a gente Tem que fazer Trinkets Em si Trinkets Você tem que fazer Uma comparação Como é que você faz Essa comparação? Dentro desse programa Você poderia simular Um depois o outro Depois o outro Depois o outro Depois o outro Como é que você faz Como é que você faz Uma simulação Muito mais rápida Tá? Então por exemplo Dentro dessa simulação Tá? Vamos pegar uma simulação agora Eu quero Dentro deste equipamento Eu quero testar Dois sets de trinkets Então o que que você faz? Você vai pegar Este personagem agora E a gente joga aqui Este é o meu personagem Do momento que eu rodei Ok? E o que eu quero fazer? Eu quero trocar Estes trinkets Pô Ricardo Eu acho que o memento E este vai ser diferente Então este aqui É o memento Junto com I of command E a gente escreve aqui Só por desencargo De I Mais Memento Ok? E o que que você vai fazer Para simplesmente Simular outro Aqui embaixo Você vai escrever Copy Igual E você abre um parênteses E aí você vai dar um nome Para esta outra coisa Então a gente vai colocar aqui I Mais Vamos ver um outro aqui Esse aqui Hunger of the pack I Mais Hunger E o que que você vai fazer A partir daqui Você vai colocar Sync de novo E Você vai Está vendo aqui Trinket 2 Está vendo que eu troquei O trinket de baixo Este é o trinket 1 Este é o trinket 2 Você vai fazer o que Você vai copiar Isto aqui Só esta linha Eu só troquei Este equipamento É a única coisa Que eu troquei Você vai copiar E você vai colar Aqui O que que isso significa Quer dizer que Ele vai pegar Tudo igual E ele vai trocar Uma coisa O trinket 2 E você pode fazer Isto inúmeras vezes Você pode fazer Copy Ai mais Qualquer coisa Ok? E a partir disso Quando você simular Ele vai demorar um pouquinho Por que? Porque ele vai fazer Uma simulação Para cada um dos negócios Tá? Então por exemplo Eu fiz essa simulação Agora há pouco Para vocês verem Eu peguei meu equipamento E fui colocando Várias simulações De vários trinkets E como é que sai o resultado? Os resultados Saiam assim Ele vai te dar Cada um Do seu DPS No caso Com cada um dos trinkets Que você tem Ele vai simular Um para um Para um E ele vai falar Olha Nessas Nessas que você me deu Essa combinação É a melhor E você vai fazer isso Para todos os trinkets Para cada uma Das combinações Para os trinkets Que você acha Que são os melhores Certo? Simulações Que você tem aqui A diferença De um para outro É muito pouca E você fala Ah esse aqui é melhor Para single target Esse é melhor Para o E Então eu vou usar Esse para single target E esse para o E É um exemplo Tá? Mas a partir disso Você sabe que aqui Para single target Qual vai ser o melhor? Sem parar de bater no boss Pelos 300 segundos Que ele está colocando Certo? Maravilha Então isso Serve para todo mundo Todo mundo E você pode fazer isso Manualmente Vocês veem que Não foi difícil É super simples Todo mundo pode fazer E você consegue Aprimorar o seu personagem Para o melhor Que você tem Nem todo mundo tem Todos os equipamentos Que todo mundo acha A partir do logs Lendário Você pode testar Entre dois lendários E é isso importante Que você troque Também os talentos Para talentos diferentes Existem coisas diferentes Que você vai ter Então se eu trocar Os talentos Para tipo Isso aqui Se eu for rolar Lá no simulation craft Ele vai dar Uma coisa diferente Para eu colocar Aqui no palm Tá? Por que? Porque a partir disso Eu tenho mais ao E Então ele vai te dar Os números do ao E E você vai trocar O seu equipamento de novo Então você pode fazer Vários equipamentos Para várias situações É assim que você consegue Saber qual status é melhor Para aquele momento exato Certo? Então gente É isso que vocês tem que fazer Com seus personagens Usem Usufruam E passem muito tempo Naquele ADD1 Naquele programa Junto com o seu personagem Você consegue tirar 100% Ou 99% Do seu personagem Isso O resto que você tem que fazer É acertar a rotação Saber as batalhas E jogar o do melhor jeito possível Dentro da batalha Certo? Mas pelo menos Do status E do seu equipamento O que você vai fazer O que você quer pegar É assim que você faz De qualquer classe Isso serve para todo mundo Ok? Então é isso Gente Não se esqueçam Que aqui embaixo A gente tem a nossa Twitch Sigam a gente ali Toda segunda-feira É um sorteio De 30 reais Da Battle.net Para todo mundo Para todo mundo que é subscriber Que é inscrito na Twitch Ou no Patreon Aqui embaixo também Ok? Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Amo todos Falou Falou Tchau Tchau Tchau